Meu nome é Spadarol e esta música é dedicada a malta toda que anda para ir abanar a carola Enquanto no resto do mundo anda tudo acarolada Alô, mundo, que que anda com fusão? Andam todos a porrada com quatro cadras na mão Alô, povo, que que anda com fusão? Continuam a porrada com quatro cadras na mão No entanto da RTP eu vi a guerra bem de perto, vi os bongas do Saddam e vi os oratos do deserto CNR e Sky News informaram pra TV, mas ninguém acertou tanto como a nossa RTP Transmitido de a mão, quando a guerra era no Iraque de Bagdá, nem um crime de convite, nem um tag Alô, povo, que que anda com fusão? Continuam a porrada com quatro cadras na mão Com o dinheiro que foi gasto a defender aquele povo, mais valia ter comprado um currade todo novo Mais valia ter comprado um currade todo novo Tem a própria Ticholina Tem a própria Ticholina Que é soldado de outra guerra Foi na Itália parlamento Defender aquela terra Fez até greve de fome E foi triste a gente ver a Ticholina toda nua Sem ver o que comer Portugal esteve no ovo pra defesa nacional Foi marinha, força aérea, escoteiro e pai natal Foram dois submarinos, a verdade é nua e crua O mergulho já não sobe, e o outro não flutua O mergulho já não sobe e o outro não flutua Alô, mundo, que grande é confusão Tentam todos a porrada com quatro pedras na mão Alô, Angola, que grande é confusão Continua minha porrada com quatro pedras na mão Alô, Moçambique, que grande é confusão Continua minha porrada com quatro pedras na mão Alô, povo, que grande é confusão Quem quiser que vá pro bofo trabalhar ao pé da meca Minha guerra de noite e a banana discoteca Ataco no platô, não alcanta coisa assim Mestre Alves é na canalha, peça asilo ao Fremlin Levo brincos na orelha, levo a cara bem pintada Levo passa, levo coga, mas não levo mais nada Se a guerra do bofo chegasse ao Fremlin Esperava que fosse o Mário Crespo aí por mim Ou vai o Gorbachev, então será o fim Ou então ainda pior, vai o Boris e o Altsin Alguentrônia da porrada, a história cacetada E a política da Rússia é agora uma cegada E o pobre Gorbachev, como tudo corre mal Andar pra pedir conselhos para o Álvaro Cunhal E até o Carlos Fino, que acredita O Fremlin sabe mais de comunismo que o Marx e o Lenin Alô, Rússia, que ganha confusão Anda tudo a porrada com quatro pedras na mão Alô, Rússia, que ganha confusão Anda tudo a porrada com quatro pedras na mão Alô, Rússia, que ganha confusão No jardim do Altsin, giro, ple, ple, pá Andam todos a porrada, está pior de cá No jardim do Altsin, giro, ple, ple, pá Andam todos a porrada, está pior de cá A maldada pesada já não quer saber de nada Quer estar em uma boa e atinar com a namorada Quando vejo qualquer guerra até passo-me da tola E troco os ratos do deserto pelas ratas lá da escola Eu não consegui ir pra Rússia nem lutar até da Meca Minha guerra é de noite a avanar na discoteca Ataco no platô, no Alcântara, coisa assim Mas te eu descer na canalha e pé sozinho, gringling Levo brimps na orelha, levo a cara bem pintada Levo passa, levo coca, mas não levo mais nada Se houvesse uma guerra entre nós e vingling Esperava que fosse uma barra naí por mim Alô, malta, que ganha confusão Andam todos a porrada com quatro pedras na mão Alô, malta, que ganha confusão Andam todos a porrada com quatro pedras na mão Alô, malta, que ganha confusão Andam todos a porrada com quatro pedras na mão Alô, malta, que ganha confusão Todos a guerra, todos a guerra Até cá na nossa terra anda toda a gente a guerra Todos a guerra, todos a guerra Até cá na nossa terra anda toda a gente a guerra É uma guerra nos estudos pra arranjar uma profissão Outra é no futebol contra a federação É uma guerra do Sampaio com o Cavaco já se vê E o Marcelo pelo meio ainda não sei bem porquê Uma guerra do Letria apanhado já se vê A mostrar o strepise pela nossa ATP Sob o mando de áfano da nossa fantasia A verdade toda nua do programa do Letra E a guerra moralista que se torou na RTP Quando o Império dos Sentidos se virou cá na TV Essa guerra começou com o pobre japonês E fazer coisa japonesa tudo aquilo que ele fez Alô, malta, que ganha confusão Andam todos a porrada com quatro pedras da mão Alô, malta, que ganha confusão Andam todos a porrada com quatro pedras da mão Alô, malta, que ganha confusão Alô, malta, que ganha confusão Com quatro pedras da mão No ecrã da RTP eu vi a guerra bem perto Vi os bunkers do Saddam e vi os ratos do deserto CNN Sky News informaram pra TV Mas ninguém acertou tanto como a nossa RTP Transmitindo o diamante Quando a guerra era no Iraque Tem pra dar nenhum time do curvaio Nem um traque Nesta guerra a RTP é pra conquista da audiência Ouve quem acusasse a TV em indecência E pra provar que é mentira O Muniz e o Serqueira Vai meter nos dois canais As cassetes do Taveira Vai meter nos dois canais As cassetes do Taveira Alô, malta, que ganha confusão